Olá pessoal, vamos fazer hoje pão de queijo. Vocês vão colocar no liquidificador 3 ovos inteiros, meia xícara de óleo, uma colher de chá de sal, uma xícara de leite, 50 gramas, aquele pacotinho de queijo ralado, parmesão, e 3 xícaras de polvilho doce. Vamos bater aos poucos. E vamos acrescentando o polvilho. Batemos mais um pouco. Mais um pouco. Esse pão de queijo, pessoal, fica uma belezura, tá? Daquela massa líquida, que a gente coloca em forminhas, tá? Não esqueçam da colher de sopa de fermento, tá? Aí eu já untei, não, já estou untando as minhas forminhas com óleo. Espalho, né, um pouquinho de óleo com o meu pincel. Eu vou colocar o conteúdo da massa até mais ou menos a metade, um pouquinho mais que a metade na forminha. Tá? Montei as forminhas. Aí a gente vai colocar o conteúdo. A nossa massa, ó. Uma a uma. E vai levar ao forno por 180 graus. Até que eles fiquem douradinhos, tá? Eles vão crescer um pouco, tá bom? Aí eu estou ajeitando o conteúdo, né? Vou levar ao forno lá. E o restante da massa que eu guardei, tá? Para fazer no outro dia para os meninos. Eu não utilizei todo o conteúdo, não. Mesmo porque eu só tinha aquelas forminhas, né? Ó, já assou. Agora eu vou desenformar. Agora eu vou desenformar. E vou fazer meu cafezinho. Porque eu também sou um ser humano, né? Eu não sou de ferro. Eu também tomo um cafezinho e como um pão de queijo. Olha, eles ficaram perfeitos, tá? Se quiser esperar para desenformar. Que eu sou apressadinha. E aí, acabo me queimando, né? Pessoal, não esqueçam de deixar o link lá. Se vocês gostarem, compartilhar com os amigos, tá bom? Prontinho. Estão servidos. Olha só como ficou essa gostosura, ó. Olha isso, olha. Belezaura. Vou colocar mais um para vocês verem. Bem pertinho. Tá? Façam aí. Beijão. E um brigadão. Tchau.